Vejamos essa fala do Paulo Henrique de Figueiredo durante uma live cujo título é Esclarecimentos sobre o Pé-Espírito. Durante essa live, ele fala sobre vários assuntos e, num dado momento, ele é questionado sobre a universalidade, a universalidade do ensino dos Espíritos. Vejamos o que ele diz, porque, inicialmente, a fala dele é no sentido do kardecismo. Mas, num dado momento, ele comenta algo que me chamou a atenção. Portanto, vamos ver o que ele diz e aí nós vamos pontuar exatamente o trecho. E, claro, sempre trazendo aqui os textos de Allan Kardec para que a gente tenha a referência na obra kardeciana. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu dar o play. Da universalidade. Quem foi? O Fábio. Então, veja, Fábio. Quando a gente cria esse novo contexto para o Espiritismo, que ele se integra com a cultura, a gente permite que, se você tiver vários grupos conversando com os Espíritos, a gente reestabelece a universalidade. Toda a minha pesquisa, gente, foi feita com base num grupo mediúnico, desde o antes do Mesmer. Quando ele fala desde o antes do Mesmer, eu acredito que ele está se referindo ao livro dele. Beleza? Vamos lá. Nós estamos com o que estabelece a universalidade. Toda a minha pesquisa, gente, foi feita com base num grupo mediúnico, desde o antes do Mesmer. Nós temos um grupo mediúnico que está lidando com os Espíritos há mais de 20 anos. E todos os livros foram discutidos com os Espíritos. E, em algum momento, a gente chegou a perguntar para os Espíritos, por que os Espíritos não estão se comunicando por meio de outros grupos? Ele falou assim, porque não tem ninguém para nos ouvir. Então, muitos Espíritos estão dizendo que a mediunidade está ultrapassada, que não precisa mais... E eu diria mais, não tem ninguém os evocando, para ser mais exato, já que tudo o que está sendo colocado aí é no sentido de se estudar com os Espíritos. E nós sabemos que as evocações, ou seja, o direcionamento de perguntas previamente estabelecidas para o início de conversa, é uma dinâmica orientada por Allan Kardec. Portanto, quando se fala de evocações, é, de certa forma, de perguntas aos Espíritos, dirigidas aos Espíritos que nós estamos falando. Ou seja, ninguém evoca mais os Espíritos, portanto, pode-se dizer que o espaço para eles se manifestarem dentro dessa abordagem relativa aos estudos é bastante restrito. Beleza? Então, vamos lá, retomando aqui a fala do Paulo Henrique de Figueiredo. Ele falou assim, porque não tem ninguém para nos ouvir. Então, muitos Espíritas estão dizendo que a mediunidade está ultrapassada, que não precisa mais conversar com Espíritos. E isso é uma completa falta de visão. Então, a gente precisa... Os Espíritas que falam isso, obviamente, não são kardecistas. Assim como não são kardecistas aqueles Espíritas que se opõem às evocações. Aliás, oposição que já existia desde a época de Allan Kardec. Porque, como nós sabemos, lá em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai rebater essa opinião dizendo que havia quem pensasse que não se deve jamais chamar os Espíritos. Kardec vai dizer o quê? Isso é um erro. Então, isso remonta já desde os primórdios da doutrina dos Espíritos. Beleza? Mas voltemos para o assunto. Precisa mais conversar com Espíritos. E isso é uma completa falta de visão. Então, a gente precisa reestruturar os grupos mediúnicos. O nosso grupo, para começar a ter uma... Então, a gente precisa reestruturar os grupos mediúnicos. O nosso grupo, para começar a ter uma comunicação plena com os Espíritos, levou 10 anos. E a gente está há 20 conversando com eles. Então, não é uma coisa de primeiro momento assim. Outro dia... Então, é isso. O grupo dele, para iniciar os estudos com os Espíritos, levou 10 anos. E até aí, alguém pode dizer, bom, ele não entrou no mérito, ele não explicou por que se levou todo esse tempo, mas nós podemos dizer o seguinte, ah, foi de propósito. Mas o que ele vai dizer agora é bastante problemático, porque ele oferece a experiência pessoal dele como uma espécie de parâmetro. Olha só. Então, não é uma coisa de primeiro momento assim. Outro dia, fazendo uma palestra, não sei o que um rapaz falou assim, ah, mas eu também queria ter um grupo para conversar com os Espíritos assim. Então, tá bom, começa agora, que daqui a 10 anos você vai estar começando. Ou seja, precisa de dedicação, precisa de investimento de tempo, interesse, dedicação, estudo, né? Constante, né? Constante. Mas, na verdade, isso não é para qualquer coisa que você queira, não é isso? Beleza. A gente sabe, a gente entende que, de fato, é necessária uma dedicação. É necessário se empenhar. Poxa, mas daí dizer que a pessoa, para começar o seu grupo de estudo espírita com os Espíritos, ao iniciar agora, daqui a 10 anos, ela vai conseguir, não é bem por aí. E não é bem por aí porque, dessa forma, Paulo Henrique de Figueiredo apresenta a sua experiência pessoal, que, como eu disse, ele não explica o porquê se levou tanto tempo, mas, a rigor, não é necessário essa espera toda. Então, ele não explicou o porquê. Vamos supor que foi de propósito, o que não faz nenhum sentido, a rigor, beleza? Então, se levou esse tempo todo, o grupo dele. Isto é uma coisa. Outra coisa é ele dizer, para as pessoas, se vocês quiserem fazer o mesmo, vocês têm que se dedicar, durante todo esse tempo, também. E é que há uma outra consequência que é preciso considerar, especialmente por parte das pessoas que idolatram Paulo Henrique de Figueiredo. O que é que se pode pensar a respeito? Se Paulo, que é Paulo, levou 10 anos, imagine eu, que não sou tão estudioso quanto ele. Então, vejamos que, apesar de, inicialmente, a sua fala, estimular esses grupos de estudo, na prática, quando ele se coloca como um exemplo e, à medida de tempo que se utilizou, como uma espécie de referência para que as pessoas também cheguem lá, isso daí cria uma barreira que, convenhamos, é bastante complicada e que não se fundamenta na obra de Allan Kardec. De certa forma, essa ideia coincide com aquela fala do Haroldo Dutra, na qual ele diz que evocação não é para espírita Nutella. como se, para isso, fosse necessária uma condição diferenciada, especial, etc. Outra fala equivocada que também não se fundamenta na obra de Allan Kardec. Vejamos aqui um texto para a gente fechar o nosso vídeo, fazendo referência a Allan Kardec, claro. Vejamos aqui o que é dito no item 204 do capítulo 27 da formação dos médiums do desenvolvimento da mediunidade. Item 204, deixa eu colocá-lo aqui bem no meio para que vocês acompanhem. Coisa mais ainda importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e a firme vontade de conseguir-se o intuito. Firme vontade de conseguir-se o intuito. E o Kardec vai dar a explicação. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera que age por intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo o que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, só uma coisa resta a fazer. Renovar todos os dias a tentativa. Por 10 minutos ou um quarto de hora no máximo de cada vez durante 15 dias. um mês, dois meses e mais se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de seis meses de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo da primeira vez. Nós sabemos que isso daqui está sendo colocado no contexto da evocação do anjo da guarda. Anjos da guarda que, por sua vez, nós sabemos, segundo a escala espírita, são sempre bons espíritos. E como nós lemos, o tempo que Allan Kardec coloca para se chegar a algum resultado é um tempo bastante hábil. Mas é claro que isso diz respeito ao desenvolvimento da mediunidade, no caso do desenvolvimento da psicografia. Se se considerar o tempo necessário para que se adquira experiência, etc., convenhamos, eu não vou aqui arriscar dizer um tempo mínimo, mas com certeza esse tempo não é de 10 anos. Não me parece razoável de forma alguma pensar um tempo de 10 anos entre o desenvolvimento da psicografia e o início dos estudos com os espíritos, levando em consideração tudo o que Allan Kardec nos ensina, especialmente em O Livro dos Médiuns. Não me parece razoável, inclusive, porque na Revista Espírita vamos ver diversos grupos já bem desenvolvidos aplicando essas orientações kardestianas pouco tempo depois da publicação de O Livro dos Médiuns. Beleza? Então era isso que eu tinha para colocar a partir dessa fala do Paulo Henrique de Figueiredo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com outras pessoas. É isso, até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí